Se você ama Deus, não passe esse vídeo. Eu quero estar fazendo uma oração junto contigo agora pra Deus abençoar a sua vida farta e poderosamente pela fé. Você crê? Será uma oração guiada, eu estarei profetizando. Você vai repetir aonde você estiver com toda a fé que eu sei que você tem. Se você não conseguir fazer essa oração, agora, nesse exato momento, já salva esse vídeo, tá bom? Então, antes de orarmos, já começa a me seguir. Clica nesse coraçãozinho, coloca o seu nome aqui ou faça o seu pedido de oração. Diga assim, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu futuro, a minha família em Tuas mãos. Faça a Sua obra linda, extraordinária. Levanta-me, Senhor. Traga toda a rica sorte de bênçãos. Livra-me de todos os males. Eu Te adoro. Eu Te contemplo. Eu Te exalto. Acampa os Teus anjos poderosos ao redor da minha vida. Ilumina os meus caminhos, Senhor. Guarda-me no Teu esconderijo, no Teu abrigo, debaixo das Suas asas, em um lugar seguro. Caia um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu, a minha casa, e toda a minha família, jamais seremos atingidos pela fé no Teu nome. Toda e qualquer arma forjada, ferramenta, preparada contra a nossa vida, não prevalecerão, porque o Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior o que está em nós, do que o que está no mundo. Nós repreendemos, na autoridade que tem nos dado, todos os males. Caia por terra a inveja. Traga, meu Pai, toda a sorte de livramento, toda a sorte de plenitude, de favor, de graça, que o Teu amor venha imperar no meu lar. Restaura a minha casa, restaura a minha vida econômica, financeira, material. Abra portas para mim, Senhor. Mais um milagre acontecer. Me dê a vitória nessa hora. Tu és o Deus das causas impossíveis. O Senhor abre e ninguém pode fechar. O Senhor é grandioso e agindo, ninguém poderá impedir. Toma a dianteira da minha vida, Senhor. Restaura a minha vida sentimental e amorosa. Consola o meu coração, Espírito Santo. Tu tens total liberdade para agir. Se necessário for, faça uma faxina espiritual nesse exato momento. Mas eu quero andar em retidão, em plenitude, alinhado contigo, ouvindo a sua voz. Fala comigo. Me dê um direcionamento profético. Traga a resposta que tanto eu preciso, necessito. Que eu possa sonhar os sonhos de Deus. Ouvir a sua voz. Me dê fé, ânimo, coragem, ousadia, intrepidez para eu viver todos os seus projetos. Tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego todas as coisas em tuas mãos, crendo que o melhor está por vir, que a sua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Eu ligo a minha fé com a do profeta nessa oração guiada. que o impossível a olhar humano vem acontecer. Eu chamo a existência aquilo que ainda não existe na minha vida pela fé. O melhor, a fartura, a grandeza, a tua provisão, a ação poderosa do teu espírito na minha vida. Encha-me de ti, Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Promova uma grandiosa reviravolta. Me arranca desse lugar de afronta, de vexame, de marasmo, Senhor, de decepções, de frustração e me coloca num lugar de honra a fim de que a minha história, o meu nome, a minha vida, a minha família, a minha casa venha engrandecer e louvar o teu nome por onde eu for e passar. que haja luz pela fé no poderoso nome de Jesus. Escreve aqui. Assim seja em nome do Senhor Jesus. Você vai compartilhar essa oração guiada com no mínimo três pessoas, tá bom? Deus te abençoe farta e poderosamente em nome de Jesus. Amém.